O AP 301 A gente sempre começa o podcast querendo conhecer a pessoa, onde a pessoa é, o que ela estudou ali, que a gente já falou um pouco aqui. Que prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Nós estamos aqui para dividir com o público o quão importante é o nosso posicionamento numa sociedade. Independente da sua profissão, do local que você está, eu sou de Piraí, interior do Rio de Janeiro, e o que a gente trabalha como missão de vida? Colocar um propósito, atender pessoas, servir as pessoas. Então, para apresentar a Amanda, eu tenho uma frase, um slogan que eu utilizo muito. Principalmente no mercado de trabalho. Não busque um gênio, crie-o. Então, através do treinamento e desenvolvimento de pessoas, a gente consegue moldar aquele colaborador que a gente busca. Então, você também tem essa parte de treinamento, além da parte de professor, assim? Sim, sim. A consultoria ATC, a Amanda Teixeira Consultoria, desde 2010, está no mercado, atuando com treinamento e desenvolvimento de pessoas. E a parte social, nós analisamos os currículos e encaminhamos gratuitamente ao mercado de trabalho. E como que funciona isso? E qual que é a abrangência? Como eu trabalho diretamente com as empresas, com a consultoria dentro da empresa, diretamente ligada ao RH, nós sabemos as vagas disponíveis. Então, isso a gente informa a população. As empresas já vão te mandando as vagas? Já tem essa parceria? Já tem essa parceria há anos, há muitos anos. E também eu tive o prazer de coordenar o Cine, Balcão de Emprego do município de Piraí, agora nos últimos dois anos. Não estou atualmente, mas a ligação e o contato com as pessoas e com as empresas permanecem pelos dez anos de consultoria nas empresas. Elas me passam as vagas e a gente busca o currículo no mercado de trabalho. Quem tiver interesse, vai mandar o currículo no Instagram, Amanda Teixeira Palestrante. Que está aqui na descrição também. Isso. Aí, como que faz? Por exemplo, você recebeu uma vaga, está lá no seu banco, não sei se você cria um banco ou alguma coisa. Eu mandei meu currículo, aí vocês juntam, fazem um match? Exatamente. O currículo é classificado por ordem da formação e da experiência e a gente encaminha esse currículo dentro do perfil para aquela vaga disponível. Aí vocês caminham para a empresa, então... E a empresa faz contato diretamente com... Aí se fizer sentido, entra em contato com a pessoa. É, e nós temos, graças a Deus, bons resultados nesses últimos dez anos. Muitas pessoas ingressando ou se recolocando no mercado de trabalho. E foi até interessante que você falou em dez anos, é que a internet era bem ativa há dez anos atrás, mas como que funcionava? Era pelo Instagram mesmo? Era pelo e-mail. Naquela época era e-mail, era esse... Eu tinha durante seis anos, no centro da minha cidade, um escritório, onde eu atendia as pessoas. Mas como as empresas querem um consultor full-time dentro da empresa, então passou a ser através das redes sociais. O contato por e-mail, o cadastro do currículo, o envio do currículo... Então foi bom. Como que a pessoa envia o currículo? Continua por e-mail ou não? Continua por e-mail e continua pelo Instagram. É gratuitamente. Ah, tem gente que manda pelo Instagram? Tem gente que manda pelo Instagram. E o WhatsApp, não sei, também? O WhatsApp também, que é público. Acaba você sendo uma pessoa pública, né? Porque a preocupação, o principal ponto é atender a necessidade daquele cidadão. Eu acho que essa é uma missão de vida. Todos nós, através de uma rede de relacionamento, a gente consegue contribuir com a vida do próximo. Sim. Quando a gente contribui com a vida do próximo, a gente consegue somar com aquele resultado ou com a entrega do trabalho que ele precisa. Isso é muito importante. E você, como que é o... Desculpa fazer essa pergunta. Claro. Como que você mantém a empresa? São as empresas que pagam algo pelos currículos? Então, a empresa de consultoria, eu me mantenho... É meio que uma ONG? Não, é uma empresa, lucro presumido, é consultoria mesmo. Eu ganho, digamos assim, o meu ganho através da consultoria que eu presto para o empresário. O empresário quer melhorar o seu know-how, vender mais, né? Ter equipe com desenvolvimento positivo, com boas entregas e resultados, eles me contratam. Paralelo a isso, a gente tem acesso às vagas de emprego. Aí a parte social é encaminhar... Vira uma parceria ali mesmo. Vira uma parceria ali mesmo. Eu não ganho por estar contribuindo com o seu currículo, por exemplo. Eu ganho pelo trabalho que eu presto à empresa, com a consultoria. E depois com o treinamento. E depois com o treinamento e desenvolvimento. Geralmente, uma consultoria, ela leva em média, no mínimo, seis meses a dois anos. Você pega um projeto. O administrador tem essa grandeza, né? Porque ele está em todas as partes da empresa. Na logística, na produção, na área comercial com as vendas. Então, a empresa fala, olha, o meu setor tal necessita de tal treinamento, de tal desenvolvimento. Ele te passa qual que é o problema da empresa dele. Isso. E como eu sou especialista em Lean e 5S, que são procedimentos, né? Agora, a gente está em 9S já. 9S, nossa, faz tempo que eu não estou vendo, porque eu lembro do 5S. Eu lembro muito bem do 5S. Nós já estamos com 9S. Então, assim, o Lean, que é método, processo, que desenvolve dentro das empresas, toda a empresa, toda a estrutura física e comportamental, soma com o meu trabalho. Existe ainda Kanban, essas coisas também? Existe, existe. É que faz tempo que eu trabalhei com isso, então, né? Existe o Kaizen. A gente está lá para colocar isso em prática, graças aos japoneses que nos trouxeram. É tudo oriental, né? Oriental. Isso é muito louco. Não vamos dizer que eles são... Não existe ninguém mais inteligente que o outro. Existem pessoas focadas num resultado que ela quer alcançar. Eles estão num nível diferente, talvez, porque já passaram por muita coisa. Exatamente. E eu penso que o brasileiro é o povo mais criativo que tem. Sim. Ele é aquele que, quando ele quer superar uma expectativa, quando ele coloca a meta, o que nos falta é disciplina. A gente até brinca. Agora a NASA vem, né? Que a gente vê cada ideia doida aqui. Cada ideia é doida, é verdade. Mas o importante no povo brasileiro, além dessa energia que a gente tem, positividade que o nosso povo tem, carência, muita dificuldade, eu penso que a gente tira leite de pedra. Com certeza. Com certeza. Todos nós aqui estamos com uma estrada, um caminho longo e a gente sabe que não é fácil. Eu tenho 44 anos e ainda estou caminhando. Para você ver que não tem como parar. Isso vai ser para o resto da vida. Eu falo com os meus alunos, não tem como parar de estudar. Você vai estudar o resto da sua vida. Não, é isso. A gente já conversou até lá, até aqui em casa também, lá no trabalho. Foi-se o tempo que a pessoa fazia um curso e trabalhava aquilo o resto da vida, eu nunca mais se aperfeiçoava. Agora é lifelong learning, né? Alguma coisa assim. Essa semana eu dei uma palestra falando sobre as habilidades comportamentais, né? Que agora mudou de nome. Antigamente você falava que tem que ter empatia, inteligência emocional. Agora é skills. Você tem que ter lá toda aquela parte sofisticada dentro do seu gestão de pessoas. Onde gere pessoas, desenvolve pessoas. É, agora você tem que saber liderar. Você tem que saber ser liderado. Você tem que ter... Multifunções. Multifunções. Que você nem é, né? Tanto coisa que você faz ao mesmo tempo. E uma coisa que eu achei interessante, que a gente brinca que tem o pré-podcast e tal. Você comentou que você também é apaixonada pela vida no campo. Sim. Aí o que eu associei na hora que você falou? Que eu sou de cidade exterior, a Luana também na cidade exterior, nasce em sítio e tal. Isso te ajuda a dar uma equilibrada? Exatamente. O amor aos animais... Eu nasci e morei até os 14 anos numa fazenda. Meu pai mora lá até hoje. E lá todo final de semana é meu refúgio. Então todos nós precisamos ter um momento nosso, um momento sabático. Que muitos artistas famosos vão pra fora do Brasil, vai na Índia. Um ano sabático. Um ano sabático. O que que eu digo sempre às pessoas que estão próximas a mim? Que você tire um final de semana sabático, um final de semana sem o celular. Que você fique realmente neutro. Porque você precisa reaver as energias. Como coach também, eu passei de um treinamento em São Paulo. Participei de um treinamento em São Paulo. aonde o nosso mestre lá fazia com que a gente pisava na grama. Pisava na terra. Porque tem aquela troca de energia. Eu ainda brinquei na época. O que que eu tô fazendo aqui, gente? Tô cansada de fazer isso. Mas no último episódio que a gente conversou com a Julie Nogueira, que é o maroterapeuta. Eu vi. Maravilhosa. Que eu adoro fazer isso. Maravilhosa. Eu vou pra casa dos meus pais, eu vou na grama, eu vou descalço. E parece que... Eu até falei pra ela, realmente dá uma zerada na energia. Dá uma zerada. Você faz um reset. Então, assim, a vida do campo, esse ar puro, o canto dos passarinhos, o contato com os bichos. Eu sou apaixonada por cavalos. Sim, os cavalos são a minha paixão. Eu acho que é um animal, assim, forte e delicado ao mesmo tempo. Carinhoso. Carinhoso. Não, a gente já botou nosso filho, tem um ano e oito meses, já tá na equitação. É a melhor coisa, porque você cavalgando, você tira todos os seus três. E agora ele não quer mais descer do cavalo, não. Antigamente, ele ficava, quando ele via a gente, né? Ele queria descer, ele veio no colo. Agora, quem tira ele agora? Quem tira? É uma paixão nacional, né? Que bom que nós temos essa diversidade, essa natureza aqui no Brasil. Porque aí fora, você vê dificuldade com água, com ar, com várias coisas, né? E aqui no interior, então, melhor ainda. Todo mundo tem uma plantinha, tem acesso rápido. Ah, eu adoro planta. Aqui tem um vaso, lá fora tem um terrário, tem um jabuti, tem outra planta, tem planta ali no canto. E fora os bichos que tem aqui, né? Exatamente. A dica que eu deixo pra vocês, faça exatamente assim. Tenha um ambiente natural dentro da sua casa. Isso vai promover uma energia maravilhosa. Eu gosto muito de mexer com a terra. Mesmo assim, às vezes não é o pé na grama, mas parece que ajuda a zerar também, né? Com certeza. Você teve o contato ali, você já tá zerando. Isso é muito importante. Se as pessoas entendessem que às vezes é aquele período de depressão, ou é aquele período que você tá repensando a sua vida, se recolocando como ser humano, né? A gente fala tanto de profissional, né? Ah, tem que ter sucesso. Ah, tem que ter dinheiro, tem que ter status, tem que ter um carro bom, tem que ter um cargo... É só cobrança, né? Um cargo de nível tal. Por favor, esquece isso que você deve passar. Hoje em dia, o sucesso é você ter paz. É você conseguir atender uma ligação de maneira tranquila, equilibrada. E você conseguir ter um final de semana com a sua família. A base para que você seja uma pessoa de sucesso é a sua família. Isso é tudo. Isso é bacana. Eu tô até pensando que a gente, graças a Deus, eu sou bem assim. A gente é muito ligado à nossa família. Eu, tem uma vez que eu esqueci meu celular no sítio da Luana, por que eu voltava a buscar? Não. Semana que vem eu pego. Fiquei uma semana sem celular, nem sei quantas mensagens tinham no WhatsApp, quando eu realmente peguei de novo, mas assim, eu não sou bitolado. Não, eu não sou bitolado com isso mesmo, não. Mas é que hoje em dia a gente usa para trabalho, né? Para trabalho. Mas aí o e-mail servia, a gente dava um jeito. Ótimo, e parabéns. E eu digo para vocês, eduquem seus filhos para que eles consigam também estar longe do celular. Porque uma criança ali, dependente do celular, 24 horas, ela vai ter problemas sérios, graves. A gente sempre fala, né, quando a criança, o Luca ainda não, mas quando pede algum desenho animado, a gente fala, mas no meu tempo era só de manhã. A gente sempre joga essa, né? Exatamente. O educar é isso. Educar é você dar amor com o limite. A gente recebeu aqui a doutora Juliana Serqueira, que ela é muito focada nessa parte, e ela falou, o ideal é que a criança só tenha acesso à tela após os dois anos. Aqui, só eu e a Luana, realmente a gente não tem nenhuma base de apoio? Não foi possível, mas a gente tem um horário. Só de manhã, enquanto a gente está trocando de roupa. Porque senão, ninguém para essa criança. E final de semana, querendo ou não, um pouquinho mais. Mas a gente foca muito nisso. Gostaria muito que fosse até os dois anos, mas não dá. Mas celular, realmente, a gente não bota para ele assistir. Mas se você tem essa maturidade, a sua esposa também, tem todo esse carinho. A escola, com certeza, tem alguma coisa também. É, a gente tem, sabe o porquê. É, exatamente. Quando tem esse limite, está tudo bem. Não vamos ser radical por completo. Gostaria muito, mas não dá. Igual as famílias que, às vezes, falam assim, ah, não, não vou dar açúcar nunca para o meu filho. Aí, quando leva lá para fazer os exames, o próprio médico fala, está na hora, tem que dar açúcar. Ouve os amiguinhos, né, comendo alguma coisa. Isso, então tem que ter aquele cuidado. O equilíbrio é todo. O equilíbrio é fundamental. O equilíbrio é igual, e se isso serve para o lado que a gente falou da vida no campo também, né. Tudo é o equilíbrio. É bom dar aquela carregada, mas é bom depois dar uma acelerada também durante a semana. Ah, exatamente. A nossa profissão, essa coisa da que a gente está acostumada a dar resultado, a gente precisa de todo mundo agindo em sincronia. Se tiver alguém muito calmo, muito parado ali naquele meio, você já começa a ficar nervosa. Acelera, acelera, acelera. Igual a gente brinca um pouquinho. Eu sou muito fã de São Paulo. Sim. Mas lá está todo mundo 100% acelerado, né. Exatamente. Aí tem um momento que você tem também que ter que dar um passo atrás e tentar entender se esse acelerado realmente é bom ou não é. Exatamente. Não sei se após pandemia, principalmente, as pessoas estão muito doentes psicologicamente falando também. Está comprovado que após pandemia, todos nós estamos com algum tipo de distúrbio, dificuldade, uma ansiedade, algum nível de doença, todos nós estamos passando. E isso vem pelo resultado de estar todo mundo acelerado. Mas por outro lado, também, todo mundo está procurando ajuda. Sim. Por outro lado, está todo mundo procurando também ter uma vida mais saudável. Aquilo que eu falei aqui no início de quebra de valores, de bens materiais, mudou muito pós pandemia. As pessoas repensaram porque perderam entes queridos. As pessoas se foram. Então, você está vendo ali que não adianta você lutar por um bem material que você não está aqui. Você não vai ficar. É uma coisa que a gente nunca esperava passar, né? A gente lia nos livros de história, pandemias, aconteceram e tal. Mas era impensável. Eu vou ser sincera para você. Quando você vê lá a gripe espanhola, meu pai falava de uma gripe suína, uma gripe suína, nananã. Não, aconteceu, mas foi... Nunca mais vai acontecer. É, era 1800. Era outra... Era outra época. Eu nunca imaginei que fôssemos passar por tanta tristeza, tanto luto, tanta perda. Mas eu conversava muito com a minha mãe quando eu comecei a ver na Itália. Que na Itália o negócio foi muito feio, né? Foi. Aí eu começava a conversar muito com ela. Aí depois eu falava, não, mas aqui vai chegar tranquilo. Não chegou nada tranquilo. Ainda mais a gente que trabalha ali na Unimed. A gente acompanhou muita coisa. A gente foi os últimos a ir para casa. Na área da saúde, né? É, a gente é do administrativo, né? Sim, sim. Mas a gente do nosso setor, a gente foi os últimos a vir para casa. Porque era só eu e ela. Se eu ficar de home office, ela não. Ela ia vir para casa encontrar comigo e o contrário também. É. E eu gosto do presencial. Então, a gente foi os primeiros a voltar também. Ótimo. A gente tem até um videozinho no dia que a gente estava sendo eu e ela e o Edu. Até o Edu também. A gente fez um vídeo dizendo, é, gente, agora chegou a nossa vez de ir para casa. Não tem mais como. Aguentamos o presencial até onde deu. Foi um momento muito difícil. E vocês, assim, eu tiro o chapéu para todos da área da saúde. Não, isso eu falo também. Seja administrativo ou quem trabalha diretamente. Assim, meus parabéns a toda a equipe de todos os hospitais, de todos os lugares da área da saúde. Meus parabéns, assim. Meu reconhecimento, a minha gratidão. Porque, realmente, eles deixavam as suas famílias, as suas dores, o seu luto e ia lá atender. É, muitos perderam parentes e estavam lá atendendo. Sim, estavam lá atendendo. Eles foram muito bom. Parabéns, pessoal da saúde. E, agora, tem uma coisa que me veio à cabeça. A gente estava falando de... Você falou de... Ah, da pessoa querer ter dinheiro, querer ter casa, tudo. Eu tenho uma teoria, eu quero escutar a sua. Você acha que as crianças... Eu partilho do meu filho mesmo, vai fazer quase dois anos. Você acha que elas vão querer fazer faculdade? Eu penso que nós estamos caminhando para que não. Então, pensamos igual nesse quesito. É, eu digo que não, porque não é que eles não terão conhecimento, não vão estudar, não vão ter diplomas. Será um outro método de busca de conhecimento. E, assim, eu sou professora, sou filha de professora, e eu preciso reconhecer o quão ultrapassado nós estamos. O professor que quer realmente manter a geração de hoje, a geração Z, a geração alfa, né, em motivação dentro de uma sala de aula, ele tem que redobrar as expectativas do aluno. Porque os alunos estão lá na frente. Eles têm a informática que dá o básico. Não, a gente brinca, a gente ia na biblioteca pesquisar, tinha que achar o livro, copiar. Eu também. Ler os livros da biblioteca. Mas era gostoso. Mas hoje em dia não ia ser muito bom dar um ctrl-c, ctrl-v? Vamos ser sinceros também. Também. No conforto do sofá de casa. Exatamente. E agora essa inteligência artificial, né? Isso é muito louco. Que é louco. Você coloca um texto lá, eles já trazem tudo aquilo lá repensado. Eu admiro, mas ao mesmo tempo fico assustado. Porque a gente trabalha na área de publicidade, de design. Então, eu fico assustado, mas ao mesmo tempo admirado. Muito, muito assustador. Lindo. Mágico. É a gente que treina. Exatamente. Mas será que essa criança, esse jovem, que não vai ter essa disciplina, esse método que nós temos hoje de estudo, de ensino, eles serão pessoas disciplinadas para viver nesse novo mundo? Não sei. Eu já conversei até com amigos e já li matérias. A nova geração, muitos não querem carro, porque tem Uber, tem 99, tem tudo. Não querem comprar casa, porque alugam. Exatamente. E agora, você fez igual eu, não querem, você falou exatamente isso, não que eles não vão ter conhecimento, mas é a faculdade em si, esse método. Exatamente. E eles também serão, assim, práticos de viver o momento. Exemplo. Acontece hoje já. Você escolhe um país que você quer conhecer. Os jovens, eles estão viajando, eles estão indo até aquele lugar, conhecer aqui na prática. Eu conheço um engenheiro de engenharia dele específica, de processos. Está até no meu livro. Tiago, inteligentíssimo. Meu amigo pessoal. E o Tiago hoje está tirando férias e está em algum canto do mundo aí. Já trabalhou na Índia, já trabalhou em outros lugares. Está vivendo aquilo que eu estudava nos livros. Ele está indo lá buscar. O que eu quero falar com isso? Que vai ser esse novo método de ensino. As pessoas querem viver a experiência. É aí que eu quero chegar. É a experiência, exatamente. É aí que eu quero chegar. Seria essa palavra. As pessoas querem viver a experiência daquilo que ela ouve falar. A minha geração, a geração da minha mãe, confiava no que o professor passava, na leitura do livro, na escrita, na busca. E a geração atual e as futuras, elas querem viver o momento. O que eu acho maravilhoso. E pode trabalhar de onde quiser do mundo também. De onde quiser do mundo. Se eu sentar para conversar com uma professora da minha, que foi minha professora, talvez ela, não, isso daí não vai aprender, não vai desenvolver. Eu hoje fico meio assim na saia justa de falar, alunos, vai ser dessa forma. Porque você acaba direcionando pessoas e que às vezes não estão nem preparadas para o mundo normal, atual. Digamos assim, normal não, atual. Mas para o mundo futuro é viver experiências que vai gerar pessoas melhores. Eu acho que você aprende muito mais na prática. Exatamente. Mas tem que ter também autoconhecimento para isso. A disciplina que você falou também. A disciplina. Eu acho também, eu acho não, eu penso que o resultado final disso tudo será uma sociedade mais humana, as pessoas falam que não. Ah, está todo mundo muito frio, todo mundo gelado. Mas eu penso que vai ser uma humanidade, uma... A Julie falou que a gente está mudando, que as pessoas vão ser mais humanas. É? Ai, eu nem... Ela falou que ela... Não ouvi essa parte do podcast com ela. Excelente, tá? Parabéns, Julie. Um abraço, um beijo. É isso, é um trabalho maravilhoso. Mas é o que eu penso também, por tudo que eu leio, por tudo que eu estudo. Seremos pessoas menos ambiciosas na parte de bens materiais. Vamos conseguir viver e respeitar o próximo da maneira que ele é. E com isso todo mundo vai ganhar. Com certeza. A gente está pensando bem igual nessa... Mas realmente, eu acho que está caminhando para isso. É um pouco cíclico. A gente vê como a sociedade vai encaminhando, né? E as regiões, né? Cada região tem a sua dificuldade. Muito, né? É muito diferente uma da outra. Muito. E como que surgiu o lado agora da Amanda palestrante? Então... A Amanda professora, a Amanda consultora... Por que consultoria? Eu gosto muito de dizer sobre isso. Na faculdade... Olha como é importante na faculdade essas empresas que geram pessoas. Na faculdade, sempre teve aquela empresa de consultoria júnior. Já ouviu falar nisso? Na minha época, né, gente? Era júnior. Então, eu fui selecionada como estagiária na empresa de consultoria júnior da faculdade. E eu terminei no último ano de administração como diretora da empresa de consultoria da faculdade. Com isso, eu já estava gerente numa empresa de consultoria aqui em Volta Redonda. No qual eu fui presenteada, assim, com uma equipe maravilhosa, inteligentíssima, que me ensinou muito e que eu tive, assim, a sabedoria de sugar tudo que eu podia. Com isso, veio a minha empresa de consultoria que está aí no mercado. A palestrante... Eu vou dizer uma coisa para você, tá? O Mosquitinho, lá do artista, há muitos anos, já me picou. Eu gosto do teatro. Eu admiro os artistas. Já fez teatro? Já fiz teatro. Na minha infância. Eu não canto nada, gente. Vamos lá. Eu não canto nada, mas eu queria ser cantora. A gente está num palco. Vocês acreditam nisso? É verdade. Eu já tive esse sonho de infância. Então, assim, estar palestrando, eu aprendo muito. É o primeiro passo. Para eu estar lá, eu tenho que estar muito bem preparada. E o segundo passo, que eu amo passar a informação. Aquele show ali, aquela conversa, aquela troca. E quanto mais gente na plateia, eu que eu mais gosto. E a minha irmã é professora, há muitos anos, e ela foi numa palestra comigo, onde é a primeira vez que eu fui falar para 500 pessoas. Aí a minha irmã chegou comigo assim, Amanda, a palestra é em qual sala? Na Faculdade de Vassouros. Aí eu falei assim, é na turma da administração, deve ter no máximo 50 alunos. Aí eu fui andando assim, e a pessoa que me convidou era o coordenador do curso. Amanda, vamos lá que o auditório está completo, te aguardando. Quando a minha irmã entrou comigo naquele auditório lotado, ela falou, não, vou ficar aqui. Eu vou sair, porque eu estou nervosa. E lá tinha cinco turmas de administração. E eu digo a você que foi o melhor lugar que eu já falei na vida. Porque tinha muita gente. E as pessoas participavam. Isso é bacana. Eu gosto muito de apresentar. Hoje mesmo eu apresentei, a gente apresenta a campanha. Meu sonho é apresentar no palco 360, que deve ser muito doido. Vai apresentar, gente. Vai, vai. Mas eu gostaria de aproveitar, já que você tem esse know-how, de dar dicas para as pessoas mesmo que gostam de se apresentar, o que fazer. Porque, por exemplo, é uma coisa minha. Quanto mais pessoas desconhecidas tem na plateia, melhor eu me sinto. Já tem uma amiga nossa que, por ela, seriam 500 pessoas conhecidas, entendeu? Entendi. Bom, vamos lá. Primeiro recado, para você que quer falar bem ao público, porque além de ser dom, ele é uma prática. Já conversamos com o Leandro Gullock também, que fala que ele ensina sobre isso. Tudo é treinamento. Tudo. Primeiro, para você falar com alguém, você tem que se autoconhecer. Olhar no espelho, conversar com você mesma, gravar os vídeos e rever os vídeos. Então, eu sou extremamente crítica. Toda vez que eu gravo meus vídeos, eu falo que está ruim, que tinha que tirar, que não ia postar. Então, isso também atrapalhou um pouco a minha vida. Você não pode ser assim, tá? Perfeccionismo nunca. Vai e faça. Tem hora que tem que ligar a chavinha e vai. E vão do jeito que está. Do jeito que está. Então, assim, você se conhecer, falar com você mesmo, gravar vídeos, rever esses vídeos, pedir pessoas seguras, que são seus amigos de verdade, para rever, para te dar um toque, né? E, principalmente, a leitura. Então, quanto mais você lê, mais você consegue falar bem, sim, falar... O vocabulário aumenta, né? O vocabulário aumenta. E o nervoso você vai ter sempre. Aquele frio na barriga, aquele gelo, vai ser sempre assim. Vocês não têm noção como eu estou nervosa agora. Todos os lugares. As pessoas falam, nossa, mas você dá palestra há 300 anos. Mas há 300 anos me dá o calar frio. E a dica número 3, que é primordial, que eu ouvi de um grande palestrante, é que ele, para entrar num palco, ele releu o texto, no mínimo, 89 vezes. Aí ele chegou na perfeição. Bom, como eu não consigo bater essa meta de fazer a releitura daquele texto na qual eu vou apresentar, mas que você faça, no mínimo, 5, 6 vezes. Conheça a sua apresentação de cabo a rabo. Conheça a sua apresentação, se sinta primeiro seguro. Nós, brasileiros, com essa energia toda, a gente também tem um outro lado muito negativo. A gente se julga o tempo todo, a gente se compara. O sucesso nunca vem para pessoas que se comparam com outras. O sucesso vem para aquelas pessoas que entendem. Eu tenho erro, eu tenho dificuldade, mas eu sou assim e eu vou lá porque eu vou melhorar. Então, a prática, a busca da perfeição é o que te traz, é o que te leva a alguns lugares. Eu costumo dizer o seguinte, não vá atrás da oportunidade, porque a oportunidade, ela vai chegar na sua vida de duas formas. Uma, você correndo atrás, quem diz isso é Lair Ribeiro. É assim, o nosso professor. Uma, é você correndo atrás dela, que te desgasta, te diminui, te deixa desmotivado, te traz até uma frustração. Você fica correndo, né? É claro que você tem que buscar oportunidades, assim, hoje aqui é uma oportunidade de estar com você. Conhecer pessoas é uma oportunidade. Mas, você entender que todo problema que chega para você é a oportunidade que está chegando, é o seu diferencial. A oportunidade vai vir sempre mascarada de um grande problema. Se você solucionar esse problema, você vai ver que por trás dela tem uma grande oportunidade. E o que eu já falei aqui deve fazer um pouco parte disso. Eu gosto muito de participar de reuniões, principalmente quando tem uns bambambãs nas reuniões. E, às vezes, eles falam um problema e eu anotava. Por quê? Vai que eu, fora, vendo de fora, consigo essa solução, entendeu? E me debruçava um pouco, muitas vezes não tinha ideia do que fazer. Mas é que uma vez eu li sobre um grande empresário, não vou lembrar o nome dele, que quando tinha alguns problemas, ele chamava os estagiários. Exatamente. Ali, às vezes, surgiu uma ideia. Não era garantido, mas era uma pessoa que estava fora daquele... Daquela caixinha. Daquela caixinha, exatamente. Tem um caser que diz que o problema solucionado daquela caixinha de pasta de dente na linha de produção... E falo que é real. É real. Foi um operário muito simples que virou e falou assim, coloca um ventilador, porque aquela que não estiver dentro do padrão, ela vai voar. É, porque, na verdade, estragou a máquina de milhões. Isso. Eu li um livro que tinha vários... Tinha um disco que era muito bom, que era uma empresa, eles tinham que usar aquela redinha no cabelo. Sim. Com um boné. Só que eles tinham um problema. Um boné P, M, G. E, pô, acabou de chegar um funcionário que o boné dele é M. Pô, a gente só tem G. Até que um dia a filha do dono foi visitar por isso. Pra que o boné? Não só a redinha. Ninguém tinha parado pra pensar nisso. Porque o padrão colocado, às vezes, por um líder... Ou outra empresa que era referência... Isso, outra empresa que era referência, um líder que era referência. E aquele líder, por mais experiência que ele tenha, aquela cultura o deixa paralisado. Porque é tanta coisa que vem pra ele resolver, que dentro daquele meio, daquele mundo que ele vive, ele fica paralisado. O que que é necessário fazer? Ou tira esse líder, manda ele pro treinamento fora da empresa... Vai respirar um pouco. Vai respirar um pouco. Coloca esse cara pra fazer um treinamento fora das férias. A empresa que deixa um líder sem férias, ela tá picando. Ela tem que pensar no bem-estar da pessoa, porque senão a pessoa não vai produzir. Uma coisa que me admira, mas realmente eu não sei como resolver, talvez... É porque, por exemplo, a analista consegue tirar 30 dias de férias. Um supervisor, 20 dias. Um gerente, 20 também. Aí vai aumentando, a pessoa tira 5 dias, 10 dias. Exatamente. Hoje, numa reunião, uma pessoa... Não é possível essa pessoa tirar 30? Hoje, numa reunião, uma pessoa me disse isso, né? Eu me disse assim, ué, mas eu fiquei 4 anos em tal lugar e não tirei férias. Eu falei, é admirável, mas isso é errado. As pessoas precisam ter um momento de lazer, porque aquele líder não vai ter entrega positiva. Então, quando um líder tem a sabedoria... E esquece mesmo da empresa, sai de férias, né? Exatamente. Desliga o celular e cuida da família. O que que nós temos na minha geração? Líderes doentes, divorciados, isso é uma base familiar. Não que isso seja errado, por favor. Estou aqui colocando que todas as pessoas necessitam de uma base para ficar firme. E essa base vem da família sólida. E, às vezes, na sua maioria das vezes, as pessoas não têm tempo para elas nem para a família. Então, não consegue ter uma base, ela não consegue nem fazer uma boa entrega. Ela tem problema no trabalho, tem problema em casa, a junta só vai piorando. Exatamente. O colaborador que ele está fora daquela caixinha, ele vai trazer resultados específicos. Então, você está numa área de produção, você pega um cara lá do comercial, lá das vendas, traz ele para cá. Você está na área de logística, você vai lá na contabilidade e traz um cara aqui. Para ele dar a visão que ele tem daquele momento. O que acontece hoje? As empresas estão... Era uma boberia que ninguém estava vendo. Exatamente. As empresas estão com os setores disputando entre si. Esse é o maior problema de se contratar um consultor. Para resolver um problema de comunicação, um problema de entendimento, de aceitação. líderes da minha idade, da minha geração. Não aceitam, às vezes, ter pares que tenham a idade inferior a dele. Nossa, na idade dele eu estava começando, né? Na idade dele. Quem é ele para me falar comigo? É jovem ainda e isso está errado. Se aquele líder da geração X pegar um líder da geração Z e trazer para ele, ele vai ver o tamanho do resultado que ele vai ter. Né? Da geração Y, da alfa. Trabalha junto. Trabalha junto é muito importante, porque mesclar culturas, mesclar gerações, mesclar gêneros... Eu trabalhei numa outra empresa que era muito grande e eu falava muito com o meu supervisor da época, eu falava, cara, eles não estão trabalhando na mesma empresa, que era uma disputa entre os diretores, que era impressionante. Exatamente, exatamente. Eles não trabalham em prol do mesmo Guarachuva, não? Infelizmente, o que acontece nas empresas é que querem setores diferentes, chamar mais atenção ou apontar o erro do outro. Não, e cada diretor fazia exatamente o que o outro fazia, então não tinha porquê ter essa disputa. Talvez podia até dar dica, ó, eu fiz isso aqui, deu certo, faz aí também. É. Eu acho que isso vem da natureza mesmo, daquela competição de primitivos. Se eu ensinar o outro, ele vai... Eu vou ser mandado embora, né? Eu já vi muito pessoal falar isso. Eu sou muito a favor do transbordo. Sim, claro. Pô, eu adoro montar apresentação, então lá na Unimed já dei umas três, quatro cursos de apresentação. Ótimo. Eu sou, sim, sou a favor do transbordo, que a pessoa aprendeu mais o que eu, ela vai me ensinar depois, ou isso vai fazer com que eu procure mais conhecimento. Mas tem gente que não ensina nada. O que que vem? Por que que você tem essa visão? Por que você tem sabedoria? Por que você alcançou um patamar aonde estar com os bons é aquilo que você quer? Não, e na minha cabeça também, eu ensinando, principalmente essa parte da apresentação, as apresentações vão ficar mais leves, vão ficar melhores, vão ser mais diretas. Isso. Vai facilitar pra todo mundo. Vai ter entrega. Vai ter entrega, exatamente. Vai ter resultado, vai ter resultado. Cansei de ver a apresentação que tinha só texto, que você lia, 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 relia. Nunca texto. E a pessoa só lia aquilo. Texto já é... Eu não preciso falar mais de rolha. Não, eu fui numa apresentação, tô dando um exemplo aqui, é... Todo... Você palestrante, você sabe, tem um slide onde você se apresenta. Sim. Nesse slide dessa pessoa, que era muito conhecida, que é referência e tal, eu fui assistir, Eu falei, nossa... No slide onde ela se apresenta, tinha texto, 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 texto de tudo que ela falava. Eu falei, gente, ela não sabe se apresentar. Nome, idade, você bota o básico. Sim. Lógico, eu boto uma foto do meu filho, boto... Mas assim, onde ela se apresenta, podia ter só assim a foto dela. Exatamente. Então... Eu li tudo, assim, eu falei, não é possível. Aí eu achei muito interessante também, agora eu vou puxar uma sardinha pro meu lado, vou dar um tapinha nas minhas costas. Pessoas que fizeram o curso comigo vieram e me falaram, cara, você viu a apresentação dela? Você viu essa parte? Você viu aquele trecho? Tudo ao contrário do que você falou. Exatamente. Não, que eu sou o dono da verdade também, mas uma coisa ou outra... Não, nós não somos. Só que nós estamos ligados com a atualidade. Sim. Esse é o diferencial. Hoje em dia tem inteligência artificial que monta a apresentação. É, as pessoas às vezes vão assim, ah, mas a Amanda tá criticando. Tá criticando, não. Está apontando que poderia melhorar nesse ponto. Não é que nós somos melhores do que ninguém. Nós temos ali uma visão diferenciada porque a gente já teve conteúdo que comprova que dessa forma dá resultado. Exatamente. É mais assertivo. Porque já teve apresentações de eu acompanhar, ainda mais quando a gente aprova muita campanha, de você colocar lá, aí a pessoa diz, não, já li, pode passar. Ou seja, você já botou tudo que você vai falar, você botou em texto, se a pessoa realmente já leu, por isso que eu boto tópicos, eu boto os negócios assim, aí a pessoa tem que me escutar. Tem uma defesa ali. A linguagem, a linguagem da comunicação e a linguagem da informação, do ensinar, do educar, né, o seu aluno, ele tem vários métodos de aprender. Uns vão aprender ouvindo, outros vendo, outros tocando. Então, existe uma metodologia que o SENAC utiliza muito. O DELA no SENAC de Volta Redonda, no SENAC de Resende, e nós éramos treinados pra isso. O aluno, ele tem que fazer. O professor que fala e passa ali, como antigamente, ele não tá fazendo o aluno exercitar a mente. Então, numa apresentação, hoje, o mínimo é o que tá escrito. É o mínimo. Você tem que trazer imagens, cores... Referências. Referências. Por que que aquela caneta marca-texto é amarela? Ou é verde florescente? Porque a nossa memória, ela grava aquilo que você está destacando. Por isso que ela tem aquela cor. Não é simplesmente porque resolveram colocar naquele método. É na cor que tinha. Na cor que tinha, não é. Quando você coloca alguma coisa pro seu aluno que tá escrito, tá luminoso, está colorido, o aluno vai gravar. Agora, se você der algo preto e branco pra aquele aluno, pra ele gravar, pra ele memorizar, vai demorar muito tempo. Eu, durante... É, brainstorm, durante o... Eu gosto muito de anotar. Eu sou do papel da caneta. Eu também. E aí, vou lá subir linha, o circulo que tem que circular. Exatamente, exatamente. Isso é um tipo de inteligência. Cada um tem o seu. Eu admiro quem só ouve e já grava tudo. Muito louco isso, né? Eu já tive... Eu tenho amigos, né? Eu tenho conhecidos. E são exatamente assim. Não anota nada. Gravou ali. Não precisa nem estar pra prova. Chegar lá é 10. É admirável. Eu tiro meu chapéu. Eu não sei se é reflexo da pandemia também, mas minha memória deu uma pioradinha, tá? De todo mundo. Tá todo mundo falando sobre isso. Nossa, às vezes eu esqueço umas palavras bobas que eu fico... Não é possível, gente, que eu esqueci isso. E agora eu vou aproveitar e vou pegar uma dica pra mim também, que isso é uma dificuldade que eu tenho na apresentação. Sim. Eu sou fã de pointer. Sim. Primeiro, pra não ficar... Pode passar, pode voltar, pode passar, pode voltar, que isso acaba comigo. É. Além de que muitos têm laser, às vezes você precisa destacar alguma coisa na apresentação. Sim. Por outro lado, uma mão minha ficou ocupada. Eu não sei o que fazer com a mão direito. Então, todo mundo me faz essa pergunta. Eu tenho essa dificuldade. Falo que não é bom mão no bolso. A mão fica... Aí eu até brinco que o Leandro Gula até falou aqui também. Pô, eu falei, e o microfone? Ele falou, você vai ficar com as duas mãos paradas. Eu falei, essa é a ideia, gente. Alguém bola um microfone que vem com o pointer. Isso. Seria perfeito. Seria perfeito. Dá pra fazer. Dá pra fazer, exatamente. Alguém bola isso. Eu já até existo, não sei. É, também não sei. Mas aí, qual a sua dica? Porque realmente uma mão minha fica sempre... Todo mundo pergunta. Amanda, se colocar a mão no bolso, a linguagem corporal vai dizer que eu tô nervosa, vai dizer que eu não quero passar a informação. Mão pra trás. A mão pra trás que eu tô insegura, né? De que forma que você tem que agir? Primeira coisa. A forma que seja boa pra você. Tranquilo. Você tem que estar tranquilo. Você que tem que estar seguro. De que forma que você se sente seguro? Eu sou de família descendência italiana da minha mãe, então... E a mão não para. A mão não para. Eu vesticulo, eu encosto nas pessoas. Eu gosto de tocar nas pessoas. O que tá muito errado. Não podemos fazer isso. Mas pra que você saiba o que fazer com a mão, a melhor maneira que você vai demonstrar uma segurança é você realmente colocá-la direta no seu corpo. Acentuada, segura, né? Vamos dizer assim que você vai estar aí em pé... Qual a palavra que eu poderia utilizar? Deixa eu pensar. Com a sua mão solta realmente, próximo ao seu corpo. Mais relaxado. Mais relaxado. Mais próximo ao corpo. Mais próximo ao corpo. Porque ali você tá demonstrando... Porque a mão do pointer é a que eu uso pra apontar. Isso. Ela não para. Deixa ela solta aqui, ó. Na direção do seu corpo. Ela demonstrando que você tá relaxada, que você tá seguro. Pode deixar. Não tem problema nenhum, tá? Evita gesticular muito, gente. Eu erro, tá? Não pode gesticular muito. Mas é uma coisa natural. É da pessoa. Não, se você falou desse aí, desse italiano, a gente já sabe que é impossível você falar com a mão parada. Não tem. A gente não consegue. Tá errado, tá? Deixa assim bem leve, bem solto. Pode deixar seu braço solto. E vamos utilizar todos os mecanismos que a gente tem na área da informática, da tecnologia. Por quê? O que a gente quer numa apresentação? Isso não quer chamar atenção pra gente? A última coisa que eu quero é que vocês olhem pra Amanda. Eu quero que vocês identifiquem o porquê vocês estão ali. O que vocês precisam aprender. E aonde vocês vão colocar em prática aquele conteúdo que eu tô passando. Tem que aprender algo. Tem que sair lá de quem aprendeu algo. Exatamente. Estar lá simplesmente porque chegou e observou, porque gostou. As mulheres, elas reparam demais. Então, elas às vezes olham muito pro nosso sapato, muito pro nosso acessório. Então, inteligentemente, eu percebi que eu acalmava o público feminino quando eu estava com um acessório diferente. Pra aquele público que eu falo sempre. Aí eu comecei a observar que se eu colocasse um brinco diferente, que elas nunca tivessem ali visto. Por exemplo, eu dei uma palestra agora no hospital Flávio Leal, na segunda-feira. Eu tô há mais de dez anos dando palestra lá todo ano. Toda vez que eu vou dar palestra lá, eu falo, tem que levar algo diferente de conteúdo, de colocação. Mas na minha imagem, na minha apresentação. A maioria do público é feminino, são as mulheres. O que eu faço? A gente leva um adereço. A gente leva um acessóriozinho, que elas vão ficar ali observando. Uma unha com uma cor diferente. Isso ajuda muito. Não é que ajuda. É porque todos nós somos movidos a algo que seja bonito, curioso. Tem que, ao mesmo tempo, passar uma confiança. Interessante. Querer te escutar. Exatamente. Se você já olha pra cada pessoa e não confia, você já não vai nem prestar atenção em nada que ela fala. E a confiança, eu passo primeiro como? Não é falando do meu currículo. A confiança eu passo no meu tom de voz. No jeito que eu ando. Na maneira que eu sento. Quando você consegue girar, antes de você abrir a boca pra falar do conteúdo e quem você é, você já ganhou aquela plateia. Você pode falar o que você quiser, que o seu comportamento é que fala primeiro. A linguagem corporal, 53% é o que comanda na comunicação. Só 7% são as palavras. E 32% é o meu tom de voz. Quando você vai numa palestra, aonde o palestrante, o professor, o líder, está naquele tom de voz ameno, tranquilo, você pode ter o melhor conteúdo do mundo. As pessoas vão ali, tem a tendência de... Se a palestra for depois do almoço, fica morna. Agora, quando você vai numa palestra, aonde o conteúdo está bacana, o tom de voz sobe... Evidencia as palavras que precisa. Evidencia que ele precisa. Desce. O olhar dele é direcionado pra uma pessoa, pra outra. Se não tiver troca de energia, não tem resultado. Eu já decidi que é algum podcast, não vou lembrar qual, mas tem uma palestra naquele TED, né? Sim. Que é sensacional. Chama... Eu acho que tem em português, eu acho que tem no YouTube. É a palestra sobre nada. Você já assistiu? Já assisti. É sensacional. Já assisti. E o cara falou, você vai... Eu não falei nada, não ensinei nada, mas você vai sair daqui com a impressão que você aprendeu. E eu saí com essa impressão. Exatamente. A linguagem corporal. O óculos, que na verdade era só armação. O que eu tenho observado hoje no mundo, digamos, político? Os substitutos que estão vindo em apoio àquele atual que está no cargo, ele está se vestindo, colocando acessórios como óculos, pra ficar naquele mesmo patamar, pra que as pessoas entendam que vai dar uma continuidade de processo. O que ele está utilizando? A inteligência de imagem corporal. Uma coisa que eu nunca tinha pensado, eu conversei aqui com o Igor sobre marketing político. Ele é especialista em marketing político. Eu vi o podcast. E você viu ele falando dos trejetos de cada candidato? É muito louco. Até o porquê que a Dilma usava colar de pérola. Exatamente. O penteado, cara, é sensacional. A informação, é. Ah, todo candidato, na hora que ela quer ser presidente, quer ser prefeito, a blusa branca, arregaçada, mano. Cara, eu nunca tinha parado. Eu falei, todos fazem isso. É uma cartilha, né? É uma cartilha. E o azul? Por que o azul? Você vai reparar que o tom de blusa dos políticos, de maneira geral, sempre está no azul. Azul claro, azul escuro, o azul marinho. Traz uma calma, talvez. Não. Porque a nobreza, antigamente, os imperadores, eles utilizavam azul. Por quê? Porque não tinha outras cores, né? Azul e roxo. Era uma das primeiras, assim, vamos dizer, naquela época. E ficou gravado. Se você está de azul, você está o quê? Superior ali. Superior. Você é importante. Você faz parte da nobreza. Se você está de branco, o que isso remete? Que você tem transparência, que você está disponível. Você é uma pessoa que tem fácil acesso. E ele até falou que você está de branco, você está com uma garraçada, você está disposto a sujar a sua camiseta por alguém. E fora o que eu sempre dou risada, que eu comentei com ele também, o pastelzinho com caldo de cana e o bebezinho no colo, né? É. Isso é de lei. Todo tem que ter. E isso. Se você olhar de uma maneira fria, você vai achar que o cara é calculista. Mas não. A gente precisa utilizar da inteligência para que a gente alcance os nossos objetivos. E se estudando nós aprendemos que existem técnicas que você atinge o coração das pessoas, por que não utilizá-las? E vamos até aproveitar esse gancho aí. A Amanda também é política. Exatamente. Política, digamos, em termos. Porque o meu ideal, a minha missão de vida é ajudar pessoas, é colaborar com as pessoas da maneira que eu consigo. Quem me dera, eu tenho a caneta na mão para resolver os problemas. Mas em 2012, eu fui candidata a vereadora. Piraí mesmo. Piraí mesmo. 2012, 2016, 2020. E venho agora como pré-candidata a vereadora em 2024. Muitas pessoas perguntam, Amanda, você não precisa disso? Por que as pessoas colocam que política é algo ruim? Ou a parte, né? Ou é aproveitador, ou é de necessidade. E eu digo para você que eu fiz gestão política. E é lindo quando você estuda o poder que a política tem de direcionar uma nova vida. Quando você entende o fluxo ali, né? Para as pessoas. Quando você entende o que é uma indicação, o que é uma normativa, o que é resolver junto com os outros pares e chegar numa solução para bem de todos, é a coisa mais linda que tem. Então eu me apaixonei. E eu vou tentar de novo, porque eu sou brasileira, não desisto nunca. E se eu estou viva, estou aqui para tentar, estou aqui para viver. E eu espero poder colaborar com as pessoas. Porque realmente, se você for olhar friamente, por que você vai entrar numa briga que tem desgaste, que tem julgamento, que envolve... Que tem cobrança pra caramba. Que tem cobrança, que envolve muito a sua família, principalmente a mulher. Como a mulher sofre e ainda vem sofrendo. Eu não digo, assim, abusos de preconceito. Mas existe, sim, aquela coisa... Deixa a mulher quietinha ali. Deixa ela paradinha ali. E eu queria dizer uma coisa pra você. Que na política tem uma pesquisa que comprova que as mulheres, elas são honestas naquilo que elas propõem a fazer e fazem. 92% das mulheres comprovam honestidade dentro da política. E isso é maravilhoso. Você imagina um país com 92% sem corrupção? Sem roubo, sem desvio, sem dificuldade, sem enrolação? Direto no ponto. Direto no ponto. É a mulher. Então eu penso que o povo, as pessoas, o cidadão, tem oportunidades de escolher. E podem escolher e tem com quem escolher. E como escolher. Exatamente. Amanda, olha, por incrível que pareça, o nosso tempo já tá quase chegando ao fim. A diretora já fica ali atrás. Mas vamos pro seu lado escritora. Vamos falar do seu livro aqui, do outro lado da mesa. E a frase que você até falou aqui no começo, não busque um gênio, crie erro. Exatamente. Esse livro aqui. Não é fácil escrever um livro, tá? Eu imagino. Já plantou árvore? Já plantei vários. Já tem filho, já plantou árvore, já tem o livro aí. Fechou. Fechou. Já posso aposentar. O livro é um sonho. e a escritora se colocar da maneira que ela sonha, ela também passa por pré-julgamentos a todo momento. Então eu tive muito cuidado. Esse livro já foi a 150 páginas, mas eu publiquei ele com 70. E o que o livro passa? Gestão de conflitos. As pessoas precisam entender... Isso na vida? Na vida. Gestão de conflitos, o primeiro capítulo fala você com você mesmo. Conflito que você tem consigo. Quando você consegue superar aquilo que você fica com aquela briga, aquele leão dentro de você, você tem resultado. O segundo capítulo fala dos conflitos você com a sua liderança. O terceiro capítulo fala de histórias de sucesso. Pessoas próximas a mim. Ah, cases é sempre bom, né? Cases são maravilhosas. Histórias verídicas. Então tem a história de um grande empresário lá do nosso município e várias outras pessoas. E também tem, que eu não podia deixar de fora, o case da gestão de conflitos entre o povo e a política. No qual retrato a história do nosso querido e saudoso prefeito Tutuca, que faleceu recentemente, né? E falando o tempo todo sobre como se colocar do outro lado da mesa. Eu não tenho respostas pra tudo, não estarei certa em todas as colocações, como você também não. Mas se eu colocar no seu lugar e você se colocar no meu lugar, a gente vai conseguir crescer juntos. É empatia, né? Exatamente, mas essa empatia é um pouco mais profunda. Sim. Porque as pessoas ficam assim, ah, não, eu gostei de você, eu concordo com você, mas no fundo da alma, ela não concorda. Então não chegam a denominadores comuns. Não tem resultado, não tem entrega. Aqui você vai aprender a como gerir seus conflitos e entender que essas pessoas de sucesso que estão nesse livro é porque elas conseguem viver com as suas limitações, com as limitações do outro. Então vai lá e busca o livro na americanas.com. Isso que eu ia falar agora. Tem um link direto pra comprar o livro que eu boto na descrição também. Tem um link direto, vou passar pra você. Então, gente, tá na descrição também. Compre aí. Exatamente. Do outro lado da mesa. Exatamente. Gestão de conflitos. E, Amanda, realmente foi o que eu falei um pouco antes, né? A gente já tá quase chegando ao fim. Mas antes a gente queria que você indicasse alguém pra estar aqui, pra trocar essa ideia. Pode ser mais de uma pessoa. Então, eu tenho várias pessoas. Já fiz uma indicação aqui nos bastidores. Já no pré-podcast. No pré-podcast do meu amigo que está aqui presente conosco, que tem, assim, um canal de YouTube formidável. E eu quero fazer a indicação de uma mulher. Eu tenho um projeto que chama Abraça e uma Mulher. Quando você levanta uma outra mulher, colabora com uma outra mulher, você tá colaborando com o mundo. Então eu vou indicar aqui a empresária Sandra, da empresa KVG Engenharia, que é atual presidente do Sindescom, Sindicato da Constituição Civil. Então, Sandra, de volta à redonda. Você tá mais que convidada, hein, Sandra? Esperando você aqui. E, Amanda, tem alguma palavra final pra passar pro pessoal? Aquele recado? Aquele recado final é... A nossa meta é gerar conhecimento e criar oportunidades. Se você cria oportunidades pro seu vizinho, pro seu amigo, pro seu conhecido, pra quem tá próximo de você, pro seu porteiro, você tá gerando oportunidade no mundo. Pare e analise sobre isso. Não queira criar oportunidades pra quem você pensa que tá longe de você. Crie oportunidades pra quem tá perto de você. Esse é o meu recado. Cuide de quem tá próximo. E que Deus nos abençoe. Amém. E, gente, ainda faltou assunto, tá? Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu quero muito agradecer a sua visita. Gratidão. Muito obrigado também pelas indicações. E, galera, temos episódios novos no podcast toda segunda-feira. Todos os links que a gente comentou aqui, tanto do Instagram quanto da compra do livro, estão na descrição. E, gente, até a próxima. Obrigada. Gratidão. Gratidão.